Boa noite, começamos aqui a noite Remember Pimpin 2014 em direto da Quinta dos Pegões em Tomar Remember Pimpin 2014 numa produção Cidade Tomar TV, realização de António Augusto condição de emissão de Paulo Pereira Agora um ponto de reportagem no exterior, no exterior está Belo Tomé Tomé é dos fãs do rock, é uma das pessoas também que vai abrilhantar esta noite aqui no Remember com música ao vivo, uma tenda nova, toda aqui montadinha só para os fãs do rock com um pano de fundo que é o monumento dos pegões Tomé, como é que vai correr esta noite? Esperemos que corra pelo menos como o ano passado, não é? Ou melhor? Ou melhor, ou melhor Até porque as condições são outras É, e ele este ano pergunta-se uma partida, que este ano vamos estar ali mais tempo a fazer barulho o ano passado foi só um apontamento e este ano vamos estar ali pelo menos duas horas até os dias depois agarrarem novamente Bem, os fãs do rock ultimamente têm sido sempre agenda cheia como é que está a correr esta tour de 2014? Olha, é exatamente como eu te disse há um ano atrás não nos podemos queixar realmente tem corrido bastante bem, os anos 80 continuam a ter sucesso e as músicas bem feitas não passam de moda, não é? Está aqui uma prova e esperamos que seja pelo menos como o ano passado Vocês vão ter o habitual, os covers dos anos 80 queres destacar algum dos vossos, do vosso alinhamento, alguma música? O que é que vão tocar especificamente? Porque hoje é anos 80 e por isso mesmo poderá ser diferente do alinhamento? O alinhamento são sempre os clientes que mandam nós olhamos para a frente, nunca temos um alinhamento definido olhamos para a frente e depois logo se vê o que é que vamos tocar E nessa fase dos clientes, os que estás em tomar naturalmente as pessoas mais aqui da cidade tomar e não só mas achas que em relação ao público tem diferenças? Tu que tocas em diversos sítios? É exatamente igual, porque os grandes êxitos dos anos 80 são obrigatórios e tens que sempre tocá-los, não é? Portanto, tanto para mim como para os DJs que passam as músicas acho que tens sempre os temas chaves, têm que ser tocados e passados o resto é quase igual o resto é muito igual, é isso mesmo Em relação àquilo que eu tenho esta noite perguntado aos convidados tu és um convidado também é a aposta na Copa qual é a tua aposta? Epá, eu não gosto nada disso Mas tens um favorito? Eu acho que vai ganhar o Brasil, não é? Não é meu favorito, mas acho que já estava destinado a ganhar os dedos a princípio senão eles perdiam aquilo tudo Fica a aposta do João Tomé dos Pantorracos, obrigado Tomé Tomé que vai também atuar nesta tenda que este ano é novidade no Remember Pimpin tenda aqui em pleno espaço exterior e também na entrada do Remember Pimpin que nesta altura não tem muita afluência as pessoas estão a entrar calmamente para a quinta dos pegões pergunto ao Didi, boa noite Didi, este mais um ano vais estar aqui a tomar conta da segurança das pessoas certo? É verdade, é verdade Como é que tu, que és um homem destas coisas e estás sempre ligado também à noite como é que vês estas organizações e mais um ano? Epá, eu acho que tem sido uma organização excelente as pessoas assim o dirão, cada um vê por si mas penso que tem sido um evento interessante No que diz respeito à segurança completamente garantido Completamente garantido O que é que, vai haver também umas novidades este ano Didi, da tua opinião o que é que para já no início podes falar disso? Epá, este ano por aquilo que eu vi a organização tem melhorado todos os anos tem melhorado este é o terceiro ano consecutivo como referimos anteriormente acho que este ano por aquilo que se vê a fluência ainda não é ideal, não é? mas por aquilo que se vê acho que está excelente tem estado a melhorar Em relação ao Mundial, qual é a tua aposta? Epá, Brasil Brasil? Tem que ser, tem que ser Primeira surpresa está mesmo ali Vão para penaltis Holanda, Costa Rica, penaltis Estava muito que o Costa Rica passasse E portanto a aposta do Pesinho, Costa Rica O Graça aposta na Holanda Tomé no Brasil Epá, Costa Rica Costa Rica Mudas a tua aposta Costa Rica para este jogo Para o Mundial, Brasil Para o Mundial, Brasil Ok, Didi, muito obrigado Didi, o responsável também aqui pela segurança Falamos minuto após minuto com mais reportagem Barral, boa noite Barral, como é que tu te sentes nesta altura? Sinto-me bem Sinto-me muito feliz Está tudo a aposta? Está tudo Tu és o responsável pelo som, luz Vais proporcionar um som de qualidade E as melhores luzes para esta noite? Sempre, o Pimpim merece Eu não conheci o Pimpim Porque quando eu entrei no Instituto Politécnico de Mar Entrei em 1998 97, mentira, 97 E o Pimpim já tinha fechado Toda a gente falava do Pimpim Que o Pimpim era espetacular E eu agora estou Já percebi qual é que é o espírito Do Pimpim E gosto muito de fazer este evento Rememora Pimpim Sinto-me bem Também é um dos meus estilos de música favorito aos anos 80 Eu também sou DJ Também gostaria de pôr música Mas não aceitaria Porque eu não fui DJ do Pimpim Fui do Index Fui de vários bares depois aqui Mas o Pimpim tem uma mística Que eu tenho vindo a perceber ao longo dos anos Que é uma mística fantástica É um mundo à parte É um mundo à parte É um mundo O rapaz que veio trabalhar comigo Ainda há bocado me perguntou Se isto era alguma festa para as elites Só para veres como é que é Pronto, o impacto que isto Que o Pimpim tem e teve Dá a impressão que Toda a gente está à espera desta noite para sair Eu acho que sim Eu acho que sim Ainda por cima a noite está fantástica Não está a chover Está a boa temperatura Portanto, é o que nós queremos Em relação às novidades Barral, tu tens cá estado também nos últimos anos E este ano vai haver algumas novidades O que é que te parece? Parece-me bem Parece-me bem Espero que corra tudo bem Espero que seja uma noite fantástica Com pessoas fantásticas E um ambiente extraordinário Muito obrigado Barral, o homem que também participa neste evento Neste caso responsável pelo som E também pela montagem das luzes Vamos aqui Talvez Perguntar ao Kim Santos Que é Kim Santos Tu és sempre um Pessoa que eu gosto de falar nestas Nestas reportagens Porque tu consegues Consegues sempre dar a tua opinião Deste evento Porque tu fostes um dos primeiros discos jocas do Pimpim Nesta altura De certeza E tu vais Poder responder a isso mesmo Sentes isto mais que ninguém? É assim Para vos explicar Como é que sinto É assim É uma vez por ano E é daquelas noites Que é inesquecíveis Só quem quer está É que sabe dar o valor Para já metade de nós Utilizamos outra forma E outra mentalidade E outra maneira de estar na vida Fazemos isto porque gostamos E porque fizemos parte do evento E gostar disto é Todos os anos estar aqui E o Graça a todos os anos diz Kim Este ano É dia 5 Kim para o ano É dia 10 Kim E o Kim sempre Presencia com esta Não se esquecendo Que daqui a três meses Vou fazer 50 anos E continuo com o mesmo espírito Sempre Para falar nisso Kim Qual é que vai ser o teu alinhamento? Sempre aquelas músicas 3h30 da manhã Vocês vão perceber Porque é que eu me chamo 15 anos Porque este ano fiz 3 sets 3 sets Chama-se 3 sets São 3 coisas Que a gente Durante a semana Lembra-se Mas hoje Tenho nos 3 sets 10 ou 15 músicas Que eu acho que vou agradecer com vocês E vou dedicá-las principalmente Ao meu filho Porque ele hoje era para estar presente comigo Para passar 3 músicas Porque isto é passar o espírito do pai para o filho E ele hoje não está presente Porque vai de férias com a mãe E a gente tem que abdicar de algumas coisas Mas Diceste ao menos ao teu filho Para seguir a transmissão via internet Sim E ele está lá Ele de certeza que está lá Ele vai dar o feedback E quero agradecer à Cidade do Mar Só por uma única razão Não é por ser o Remember Pimpim É um evento Que uma vez por ano Isto não tem a ver com a música Isto tem a ver com o encontro Com o reencontro das pessoas Eu estou-te a ver O responsável máximo desta transmissão É o António Augusto Estava-me a mandar beijinhos Estava-me a mandar beijinhos Para ti também Mas quero dizer a todos os ouvintes Da Rádio Cidade do Mar Se nunca vieram Venham um dia Um dia pelo menos Uma vez por ano Venham Assistam E depois Façam o comentário E parabéns à Rádio Cidade do Mar E depois há também Aquela particularidade Dos internautas Que estão nos estrangeiros Os tomarenses por esta ou aquela razão Tiveram que emigrar E portanto vão seguir isto via internet Eu acho que neste campo A Rádio Cidade do Tomar Tem um louvor Que é fazer isto a nível europeu Aliás Mundial É mundial? Obrigado Otó Eu pensava que era só europeu É que as seleções já saem As europeias saíram Pensava que isto era só europeu Mas não Sul-americano também As europeias nesta altura Estão nos penaltis Exatamente Mas Parabéns está a Rádio Cidade do Mar Parabéns está o Remember Pimpino Parabéns está o Graça Porque é sempre o mentor Destas coisas E acho que Ele tem o seu louvor Nós temos o nosso louvor Vamos fazer uma coisa Que ele também gosta Que a gente faça E ele também gosta Que a gente faça A Rádio Cidade Divulga a nível europeu E mundial Como diz o Tom Augusto Que já estava ali a rir Se está-se a rir por mim E quer dizer outra coisa A vocês todos Um dia deste vão ter aí Um Remember Rádio Jovem Sim é uma boa ideia A primeira coisa Que eu queria dizer agora Desculpa lá o Tom Mas essa Pronto E além de ser Remember Pimpino Vamos ter também Um Remember Rádio Jovem Agradecer a Rádio Cidade do Mar E agradecer principalmente A uma pessoa como eu Ter o tempo disponível Para estar cá E a ti Porque me estás a aturar A esta hora Kim A tua aposta Para a Copa Mundial Quem é que vai ser Campeão do Mundo? Brasil Bom O Brasil nesta altura Está em alta Na cotação de apostas O Kim Santos também Aposta no Brasil Numa altura em que O jogo está Nas grandes penalidades Em relação aqui Ao Remember Na Quinta dos Pegões Noite agradável Começa nesta altura Muito mais gente A chegar aqui ao evento Vão Esta particularidade Que tem a ver com A iluminação Que tem este ano Aqui a Quinta dos Pegões Além da tenda Onde os fãs do rock Vão atuar Vai ter aqui também Uma chamada Entrada com bastante luz Que preenche Na perfeição A entrada da Quinta dos Pegões Em Tomar Avançamos por isso Para mais reportagem E para perguntar Aqui A Cláudia Que é uma das pessoas Que é a primeira vez Que vem aqui ao Não sei se a câmera Me consegue Ricardo Cláudia Boa noite Boa noite Os meus amigos Meus amigos Tomar O que é que o teu marido Está a achar Deste evento Um evento Extremamente bem organizado Está um bom ambiente A decoração Espetacular Pessoas ótimas Olha Está a ser o máximo Cinco estrelas Luís Miguel Desculpa Miguel Já são uns anos Que eu não te vejo E também Nem sempre me lembro Dos nomes todos Peço-te Era para te virares Para a câmera Porque as pessoas Lá em casa Também gostam de te ver Não te veem há uns anos Miguel Como é que estás A reviver esta noite Este já é o segundo evento A que eu venho Eu gosto muito Acho que está bem organizado Acho que o Graça Está de parabéns Nesse aspecto Gosto muito de ver Os amigos Já não vejo Há muitos anos E é bom Reviver isto tudo Outra vez Miguel Madonna vai dar Cláudia Trazes saltos altos Para dançar Sim Muito altos Não posso na câmera Adereia Podes filmar Não Não Bom Muito obrigado E boa noite Divirtam-se Vamos Perguntar aqui ao Luís Luís Santos Tens que vir aqui para a luz Porque as pessoas gostam de te ver As pessoas gostam de te ver Tu tens a alcunha de fininho Mas de fininho não tens nada Já fui Mas tens saudades Oh pá Que maneira Quando tu ias ao Pimpim E eras fininho Agora vens ao Pimpim Já sou gordinho Mas continua a vir E que tal? O que é que te achas este ano? É pá Este ano ainda está a começar Acho que ainda está para o pessoal Mas está agradável E espero que a noite seja boa Como as outras Como os outros anos têm sido Porque têm vindo sempre E espero continuar a vir Este ano há umas novidades O que é que te parece? É pá Tudo o que seja para anunciar a festa Acho que é sempre bom E Tomar tem sempre um pouco Carência deste tipo de eventos Claro E por isso é que se calhar este também Cada vez que há um evento em Tomar Já sabes O pessoal aparece todo Portanto Já sabe que há tão poucos Que quando se fazem O pessoal está cá Em relação à tua aposta para campeão do mundo Eu aposto numa final Alemanha-Holanda 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 Com a vitória da Alemanha A Holanda ganhou Ganhou por penaltis Por penaltis Ganhou a Holanda nos penaltis Vamos ter portanto a Holanda A Holanda-Argentina E a Alemanha-Brasil E apostas na Holanda Campeão do mundo Eu aposto na Holanda Campeão do mundo Duas apostas para a Holanda Muito obrigado Luís Santos Luís Santos também A dar-nos a sua perspectiva Aqui do evento Vamos Tentar Daqui a pouco Mais uma pausa Para daqui a pouco Voltarmos à reportagem Siesta You can watch them go by Beautiful faces No cares in this world Where a girl loves a boy And a boy Loves a girl Subtítulos para a Beatriz Segura Subtítulos para a Beatriz 己 Eno Bus Embranto Bus Subtítulos para Mind Consol Estas 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 As